Recebendo um convidado muito especial aqui no programa hoje, doutor Breno Marques. Deixa eu dar um beijo nele. Ele é um querido. Saudade que eu tava de você, doutor Breno. Parabéns pelo seu programa. Ai, que gostoso te receber aqui no nosso programa Revista Meio Norte. Sou fã desse cara, viu gente? Obrigado, eu sou fã. Ele é excelente profissional, um querido, um amigo. Divide o consultório aqui em São Paulo, vive viajando, né doutor Breno. Mas você tá bem mais tempo aqui com a gente, né? Na verdade agora eu tô um pouco mais em São Paulo que a gente abriu clínica lá esse ano, né? Eu vi que você abriu uma clínica lá. Então eu tô 20 dias lá, 10 dias aqui e alguns dias em Balneário Camboriú. É, em Camboriú também, olha só. E pra ele estar aqui no programa hoje, gente, é um privilégio muito grande. A agenda do doutor Breno é bem grande, mas ele disse assim, não, pra Carlinha eu vou. Claro. Olha, e eu convidei o doutor Breno pra participar do nosso programa hoje, gente, pra falar sobre maquiagem, porque é um assunto que vocês aí de casa falam muito aqui comigo. A maquiagem, ela nos deixa realmente muito bonitas e com uma pele impecável. Você concorda com isso? Então. Mas pra você que precisa se maquiar todo dia, como é o meu caso, tem que cuidar da pele, gente. Não tem jeito. Pra que ela não sofra e se mantenha saudável, radiante a qualquer momento. Então, é fundamental tirar a maquiagem todos os dias e hidratá-la de forma adequada. Mas existem alguns métodos pra retirar. Um deles é o azeite de oliva, um demaquilante caseiro. Por isso, pra saber se isso é verdade ou mito, a gente vai conversar agora com o doutor Breno, que é dermatologista. E aí, doutor, nós podemos ou não usar o azeite na pele? Então, vamos lá. Primeiro, por que que os óleos são utilizados como substâncias pra hidratar a pele? Que a gente sabe que uma pele oleosa é uma pele que envelhece menos. Então, a primeira coisa que eu falo com meus pacientes no consultório, olha só, sua pele oleosa, calma, é excelente. Você vai ter menos rugas porque se uma pessoa tem uma pele seca, envelhece mais. Mas, se a gente utilizar demais óleo, o que que vai acontecer? A pele vai ficar com poros abertos, pode aparecer acne. Sim. Então, fica aquela pele com aspecto, às vezes, de casca de laranja. Casca de laranja. Que a gente fala, né? O azeite de oliva, ele pode ser utilizado, tá? Como demaquilante. Só que tem que ter cuidado. Se a pele for muito oleosa, não dá pra utilizar. E se for utilizar, utilizar pequenas gotinhas. Uma gotinha, duas gotinhas, três gotinhas. Um outro óleo que também pode ser utilizado com uma destringente hidratante é o óleo de semente de uva, tá? Que em alguns casos, eu até indico mais do que o azeite de oliva, tá? Principalmente pra quem gosta de utilizar substâncias naturais, tá? E nós sabemos que existem produtos específicos, né? A farmácia desenvolve produtos específicos, né? Como o demaquilante, né? A água micelar, tá? Então, tudo isso pode ser utilizado, tá bom? É importante que se diga, né, doutor Breno, que é muito importante a gente conhecer o tipo de pele que a gente tem. Doutor Breno trouxe aqui um relato de, por exemplo, uma pele oleosa. Ah, eu tenho uma pele oleosa. Será que é bom ou não? Enfim. Qualquer tipo de pele que você tenha, você tem sim a facilidade, principalmente nos tempos atuais, né, doutor Breno, com tanta tecnologia, de conseguir ter uma pele bonita, uma pele saudável. Inclusive pessoas que têm uma tendência acneica, que têm uma pele acneica. Hoje tem tantos, tanta tecnologia, tanta coisa pra mudar. Então, o importante realmente é você entender que nós somos seres únicos, individualizados. Não adianta você querer copiar a receita que você viu de a guerra. Você vê na internet que a pessoa tá tirando ali a maquiagem com azeite de oliva. Você vai reproduzir o que você vê na internet? Você vai reproduzir o que as outras pessoas fazem? Não. Você tem que ir num dermatologista, identificar qual é o teu tipo de pele, pra que você possa sim ter um tratamento adequado pra isso, né, doutor? Exatamente. E o importante é a constância, né? Nós sabemos que o preventivo é o mais importante, né? Ano passado, Carla, eu fui pra Coreia do Sul, né? E nós sabemos que as coreanas têm a pele muito bonita, né? Muito linda, né? Então, além da genética, elas começam a cuidar da pele com 15 anos de idade. Então, com 15 anos de idade, elas já estão utilizando, além do protetor solar, que é super importante, né, que a gente não falou aqui, mas como a gente mora num local de muita incidência solar, tem que utilizar o protetor solar todos os dias, mesmo que você fique em casa. Elas também utilizam cremes anti-envelhecimento. Já estão utilizando ali as máscaras coreanas, as vitaminas C, né? Então, nós estamos envelhecendo ano após ano, né? Então, quanto mais preventivo, né, nós utilizamos desses tratamentos, né? Obviamente, nós teremos uma pele mais bonita no futuro, né? É o que todos nós queremos, envelhecer com qualidade. Inclusive, doutor Breno, falando um pouquinho a respeito do colágeno, que a gente começa a perder o colágeno ali a partir dos 25 anos, é isso? Sim. Então, a partir dos 25 anos, então, já tem que realmente começar a pensar em uma pele que vai perder esse colágeno. Então, você está falando, por exemplo, que as coreanas começam a cuidar da pele com 15 anos. Então, se a gente começar a fazer isso o quanto antes, a gente vai envelhecer cada vez mais de forma saudável e com a pele bonita. É o que todo mundo quer, né? A longevidade está aumentando, né? E a gente quer ter qualidade de vida quando a gente tiver nossos 60, 70, 80, 100 anos, 120 anos. Já estão falando que já tem pessoas que já vão viver 120 anos entre a gente, né? Já pensou? Já pensou? Aí eu quero chegar lá. Então, tem que estar lá com a pele bonita, né? Quero estar chegando lá desse jeito. Doutor Breno, tem muitos telespectadores e telespectadoras aqui mandando mensagem para o programa. E eu estou falando de telespectadores porque a maquiagem, ela deixou de ser o item feminino. Os homens também estão se maquiando. E aí tem homens assistindo aqui o programa agora e pedindo para você dar dicas de como deixar uma pele bonita para eles. O que é necessário fazer? Olha só, você falou isso, né? Eu estou utilizando agora um protetor solar com base. Estou vendo. Perfeito. Então, além do protetor solar, já tem uma base. Já tem uma base, né? Então já dá uma... Exato. Então existem marcas especiais. A minha pele é oleosa. Você tem sorte. Minha pele eu acho que é seca. Minha pele é acneica. Tá. Então precisa ter um pouquinho mais de cuidado, né? É. Para não parecer acne. Então existe protetor solar específico para pele oleosa. Existe protetor solar com base, né? Então você precisa encontrar o teu tipo de cor. Uma cor bege claro, bege médio, bege escura, né? E também existe protetor solar também com clareadores, né? E aí, enfim, tem uma série de produtos na farmácia, né? Tem até o pó, né? Protetor solar em pó. Sim. Eu tenho um da Isdim, que eu uso ele ali, o pozinho, para poder ficar reaplicando a cada três horas. Ele fica na minha bolsa comigo e eu fico reaplicando. Porque também com o passar do dia, é até bom para os homens também, porque com o passar do dia, você vai suando e tal, você vai ali reaplicando. Você vai reaplicando. No formatinho do pó também é legal. Depois, claro, de você passar o protetor solar líquido, né? Exatamente. Então, a dica é, tem que ter um sabonete, quem tem pele oleosa, tem que ter um sabonete para pele oleosa. Geralmente, sabonete líquido, né? Para pele oleosa. Tem que ter, geralmente, também um shampoo. Então, quem tem pele, rosto oleoso, geralmente tem couro cabeludo oleoso. Então, vai ter que ter também um shampoo específico para couro cabeludo oleoso. Nós sabemos que um couro cabeludo oleoso pode ter dermatite seborreica, pode ter queda, afinamento. E tem que ter ali, digamos, o produto que ele vai utilizar como anti-envelhecimento à noite e também durante o dia. Então, durante o dia pode ser um protetor solar com base, à noite pode ser algum creme específico para a região dos olhos, uma vitamina C ou algum ácido para renovar a pele à noite. Por isso que é importante, realmente, você identificar, saber qual é o teu tipo de pele, para que o seu dermatologista, ele possa indicar os produtos necessários para você. Então, às vezes, acontece muito da gente, conhece uma pessoa que tem a tua mesma idade. Do nada, você encontra alguém contemporâneo seu. Aí você olha assim e diz assim para aquela pessoa, nossa, parece que o tempo não está passando para você. E aí você se olha e diz assim, poxa, mas eu estou, parece que eu tenho mais idade do que o que eu tenho. Mas aí você vai fazer uma consciência de que, será que você está se cuidando como aquela pessoa se cuida? É sobre isso, é o autocuidado, né? Claro, claro. E também de dentro para fora, né? Alimentação, atividade física. Se hidratar bastante. Hidratar bastante. Controle do estresse. Todo mundo tem estresse, mas existem maneiras de controlar, né? Então, a gente cada vez fala mais do controle de estresse, estilo de vida e saúde mental, né? Também nunca teve tão falado, né? E cala também os procedimentos, né? Pois sim. Os lasers, né? Ah, eu estou doida para fazer o Foton com você. Vamos lá. Já está convidada. Nossa, inclusive na próxima, a gente pode até só falar um pouquinho sobre o Foton, né? O Foton, ele rejuvenesce muito, né, doutor Breno? O Foton é chamado a Ferrari dos lasers. Ah, é perfeito, né? Então, ele clareia, ele fecha poros, ele produz colágeno, ele trata acne e cicatriz de acne, tá? E é um laser muito seguro, principalmente para o nosso tipo de pele, né? Nós somos um dos pioneiros. Na verdade, nós somos o pioneiro a trazer o Foton para cá. Você foi o pioneiro a trazer o Foton para cá. Para o Piauí, né? Sim. Então, o nosso modelo chama Starwalker e é um laser específico para o tipo de pele morena, né? Então, ele atua exatamente quebrando os pigmentos, né? Aquelas manchinhas mais escuras, então, para tratar o melasma, né? Então, assim, ele é um laser que ele rejuvenesce, né? O tempo de recuperação é relativamente rápido, tá? Então, no outro dia, o paciente já pode retornar às suas atividades. Pode utilizar até uma base, por cima, em alguns casos. Sim. E nós associamos, né? Nós falamos que hoje, Carla, nós conseguimos rejuvenescer. Como é que nós rejuvenescemos? Nós associamos técnica. Então, por exemplo, o Foton é excelente, né? Um bichimulador é excelente. O Botox. O Botox também. O ácido hialurônico de forma adequada, tá? Então, mais uma vez, tendo muito cuidado em relação às harmonizações faciais de forma exagerada, né? Que nós vemos muito acontecer. Então, os fios de PDO também que produzem colágeno, né? Então, quando a gente faz essa associação, né? De Foton, Liftera também, que é um outro aparelho também que produz colágeno. Então, essa associação de tratamento, nós conseguimos ter um resultado extremamente natural, bonito e rejuvenescer. Hoje, nós conseguimos rejuvenescer as pessoas. Lembrando que cada pessoa, ela tem uma indicação. Não adianta você olhar e dizer assim, Carlinha, você faz um escúlpita, eu vou fazer em mim também. Será que você tem a indicação para o escúlpita? Porque tem a questão do volume, né, doutor? O ponto, exatamente. O escúlpita é um bicho molador, por exemplo, um bicho molador excelente. Mas tem que ter muito cuidado para ele não deixar o rosto muito cheio, né? Então, tem os pontos de aplicação, tem o momento certo, tem que saber com quais substâncias vão ser utilizadas, né? Então, cada face é cada face, cada pessoa é cada pessoa, cada momento de vida é um momento de vida diferente, né? É importante realmente essa consciência da gente na hora da gente escolher o profissional que vai cuidar do nosso rosto, que vai cuidar da nossa pele, né? Porque a gente tem visto aí também muita gente passando por procedimentos e que acaba gerando problemas, inclusive problemas emocionais, né? Porque você vai com uma expectativa e de repente acontece outra coisa. Então, tem que ter muito cuidado com o que você vê por aí, com quem você vai. É importante você saber se aquele médico que você está indo, ele faz parte, por exemplo, da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Você tem que fazer uma pesquisa muito grande, inclusive, de procedimentos que ele faça. Eu fico muito feliz, doutor Breno, de saber que hoje em dia os conselhos de medicina estão, inclusive, deixando com que vocês profissionais possam mostrar o antes e o depois. Porque antigamente existia uma barreira muito grande. Eu lembro que assim que eu comecei a apresentar o programa Canal Saúde, há 17 anos atrás, era uma confusão quando o médico ia no programa, falava de alguma coisa. Então, o conselho via, quando saia, eu tenho uma revista de saúde, saia um procedimento que era o antes e depois, era uma confusão danada para vocês, médicos. E que bom que isso está mudando, porque com o advento da internet, da tecnologia, as pessoas querem ver os resultados. E é importante resultados para que a gente possa realmente saber para quem a gente está entregando a nossa vida, né? Não é uma promessa de resultado. De resultado, mas é uma constatação. Mas é uma constatação, né, que para aquela pessoa funcionou e que a gente tem que, claro, ter ali uma expectativa real de resultado. Então, a gente tem que ser muito, digamos, honesto e objetivo com o resultado de cada paciente. E acima de tudo, a questão da ética que vocês, médicos, médicas que são profissionais, que estudaram uma vida inteira para fazer a sua especialidade dentro daquilo que vocês escolheram, a ética, ela é super importante. Não é porque eu, Carla, vou chegar lá no consultório do doutor Breno e vou dizer, olha, eu quero fazer fotônio, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero aquilo. E ele vai dizer assim, não, Carla, vamos fazer tudo o que você quer. Não, tem que fazer realmente o que é indicado. E eu acho que isso realmente faz a diferença. A confiança no profissional, ela é fundamental, tá? Então, já fica aí essa dica para vocês. Doutor Breno. Muito obrigado, tá? Beijo grande, tá bom? Sigam aí as redes sociais do doutor Breno, tá? Para quem ainda não está seguindo, já fica aí essa dica para você, tá certo? A gente vai para um pequeno intervalo comercial. Inclusive, eu vou deixando uma dica super especial aí para você que está assistindo o nosso programa. Minha gente, eu já estou numa expectativa danada para esse show que vem com tudo. Whindersson.